Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos aspectos relacionados ao Covid-19 e as medidas que estão sendo tomadas para não disseminação do vírus dentro do sistema prisional. Bom, o primeiro documento que surgiu sobre o tema foi a Portaria Interministerial de número 7, de 18 de março de 2020, trazendo medidas de enfrentamento ao Covid-19 dentro do sistema prisional. Dentre essas medidas, eu destaco a monitoração dos custodiados que apresentem ali sintomas ou sinais gripais, especialmente aqueles que estejam nos chamados grupos de risco. Então, pessoas acima de 60 anos, gestantes, portadores de doenças crônicas, respiratórias e assim por diante. Também esse documento estabelece medidas de isolamento, se necessário, dentro do sistema prisional e meios de higienização, redução do número de visitantes ao sistema e assim por diante. Na sequência, nós tivemos a Portaria 135 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, estabelecendo padrões mínimos também de conduta para a prevenção da disseminação do Covid-19 no sistema prisional. Dentre essas medidas, eu destaco, mais uma vez, a restrição aqui da entrada a visitantes às unidades prisionais, incluindo o advogado, limitação ou suspensão da transferência de presos, criação também de áreas de isolamento, aumento do tempo do banho de sol e outras medidas. Na sequência, tivemos a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, de número 62, de 2020, estabelecendo medidas preventivas à propagação do coronavírus dentro do sistema de justiça penal e também socioeducativo. Em relação às medidas socioeducativas, eu destaco, esse documento, essa recomendação, recomenda a aplicação preferencial de medidas socioeducativas em meio aberto, uma revisão das decisões que determinaram internação provisória, internação definitiva, semiliberdade, uma revisão também das internações sobre atos infracionais eventualmente praticados sem emprego de violência ou grave ameaça. Também essa recomendação do CNJ sinaliza a necessidade de que sejam revistas as prisões provisórias, sobretudo nos casos de gestantes, lactantes, pessoas que estejam em estabelecimentos prisionais superlotados, prisões que excedam o máximo de 90 dias ou que também tenham ocorrido em situações de crime sem emprego de violência ou grave ameaça. Então, é uma recomendação bem interessante, é importante a leitura desse documento. Recentemente, no dia 18 de março, nós também tivemos uma manifestação dos defensores públicos, o Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais, no dia 18 de março, também fez um pedido, protocolou um pedido ao presidente da República para que ele, em caráter emergencial, editasse ali um indulto concedendo liberdade aos presos que também estão em grupos de risco para conter a disseminação do Covid-19 no sistema prisional. Esse indulto, ele atingiria os idosos, pessoas com deficiência ou que fazem parte do grupo de risco como diabéticos, hipertensos, portadores de doenças respiratórias, cardíacas, insuficiência renal e ainda as mulheres gestantes, lactantes, com filhos menores e os portadores de HIV. Recentemente, nós tivemos, inclusive, uma decisão do STF, que é a decisão do último dia 20 de março, no HC 182582, em que o STF concedeu prisão domiciliar a uma mulher acusada da prática de crimes estabelecidos na lei de drogas e que era mãe, e é mãe de uma criança de 3 anos que depende dos cuidados delas, com base exatamente nessa resolução, nessa recomendação, na verdade, do CNJ de número 62 de 2020. Então, fiquem atentos aí, porque a partir de agora, com base nesses documentos, é possível pleitear a liberdade dessas pessoas que são consideradas pessoas inseridas em um grupo de risco. Bom, no mínimo, esses documentos vão servir aí, né? Essa situação do coronavírus vai servir para rever, eventualmente, alguns casos de pessoas que estão encarceradas e que poderiam estar aí em suas casas. Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima!